Fechamento, pra ele realmente ser explosivo Você precisa estar vindo numa pegada Você precisa criar isso dentro do seu trabalho Do seu mês E fazer isso acontecer com muita força Todo mês, todo mês Todo mês é mês de fazer fechamento Você sempre pode fazer um pouquinho melhor É aquela história de 1% melhor todo dia 1% melhor todo dia Cara, se você começa um mês assim Com mentalidade de vencedor Chega no final do mês, você faz um fechamento muito top Muito explosivo Porque não é porque você vai dar o seu máximo Não é porque você tá dizendo que você vai fazer o melhor mês Dessa história, você tem que fazer o maior volume Não é pra bater recorde É a energia, cara, é a postura de quem vai vencer Saca? É hora que você cansa de, meu Botar meta e não bater Se você tá cansado de botar meta e não bater, meu Você tem que escrever, eu vou fazer Você tem que tomar essa decisão hoje Eu tô aqui pra isso Se eu ajudar você a bater uma meta Amanhã, essa live fez muito sentido Se uma pessoa Uma pessoa que tá assistindo aqui Traçar uma meta e bater amanhã Cara, valeu 100% o meu tempo aqui Valeu 100% a minha energia aqui Se você assistir essa gravação, não sei quando E você tomar a decisão, cara De no dia seguinte Na hora que você assistir essa live Você sair da live E fazer o que tem que ser feito Seguir algumas orientações Mas tomar a decisão de vencer Valeu a pena esse conteúdo, tá? Então se você quer fazer um fechamento explosivo Se você quer entrar E sair do mês com metas batidas Sabe? Não é só um negócio de Ah, vou vender tanto Vou fazer tanto Mas nunca, cara Nunca chega Meu querido Minha querida Fica nesse vídeo, pelo amor de Deus Porque você vai ter uma clareza hoje Tá? Como que você vai definir Algo que realmente vale a pena Pra tua vida Você precisa entender isso Sabe? Você define metas que você não se compromete Elas não estão muito conectadas com o real motivo Você precisa definir metas que estão conectadas com você Que estão conectadas com seus sonhos Que estão conectadas com as coisas que você falou que ia fazer Você precisa honrar o que você disse que você ia fazer Aí você chega num determinado ponto Tá? Você pode ter chegado num determinado ponto Que as pessoas chegam pra você e falam assim Ó, não sei se vai dar certo esse negócio aí Não boto muita fé Já aconteceu com você? Ou você vê olhares De pessoas que falam Hum Você tá vendendo os produtos É, como é que tá as vendas? Hum Aí você fala Não, tá bom Tá ótimo E daí A pessoa Ah é? Ah, legal Sabe? As pessoas ainda não estão acreditando E você quer que elas acreditem Você quer ter aquela Sabe? Que as pessoas apoiem o teu negócio Sabe o que você tem que fazer? Você tem que entregar resultado Simples assim, meus amigos Você precisa entregar resultado Porque conta fatos no argumento E se você entrega resultado Não tem o que as pessoas falam Não tem o que falar, cara Se você entregar resultado Não tem o que falar Se você entregar resultado Você vai estar motivado E esse resultado Você entrega pra si primeiro Pra você mesmo Depois os outros vão ver É simples assim E isso traz motivação Motiva a sua ação Você quer ver uma pessoa Tá motivada? É uma pessoa que avança É uma pessoa que tá prosperando O ser humano Ele é viciado em prosperar, cara Se você tá desmotivado Desanimado Desacreditado É porque você não prospera um pouco Então fica até o final desse vídeo Aplica o que a gente vai falar hoje aqui Pra que amanhã Amanhã Você faça um dia extraordinário Dia 31 do 3 de 2021 Seja um marco na sua vida Um marco E você comece uma nova fase Uma fase de vitória Uma fase de quem vai vencer Não aquela fase Que você tá cansado já Daquela positividade falsa Ah, tá tudo ótimo Não, tá bom Ah, não sei o que Cara Se tá tudo bom Tá tudo errado Porque, meu Para pra pensar Quando que você evolui Ó Quando que foi que você evoluiu Na facilidade Quando que foi que você cresceu Com as coisas indo tudo bem Tudo legal Quando que você viu marinheiro Ficar bom Com o mar é calma Com o mar calmo Não tem, mano Você precisa criar um momento Você precisa, cara É como se você fosse lá E blum Joga a tempestade ali, cara Naquele momento Você cria isso Se tá tudo bem, amém Ótimo Mas cria uma tempestade Pra amanhã, cara Te bota numa meta Que te desafia Porque aí sim Aí sim Você tá realmente Entrando no jogo Aí sim Você vai realmente Se testar Aí sim Realmente você vai crescer Se tá tudo muito bem Se tá tudo muito legal Se você já bateu tua metinha Cara Pô, quer ficar assim Fica Aqui eu coloquei No início do mês Eu já bati ontem E já passei quase 5 mil dela Vou fechar 5 mil Além dela Que era 40 mil Olha só Hoje eu tô fechando 45 mil Mas a minha meta Era 40 Emerson E aí Tracei outra, cara Ajustei minha rota Pronto Mas não tá em pandemia Aí em Curitiba Não tá em lockdown Tá Exatamente Tá em pandemia Que tá em lockdown Tá tudo fechado A galera tá tudo com medo E quanto que você vendeu? 45 mil 44 anos quebrado até agora Mas vou fechar o 45 mil hoje E amanhã vou lutar pelos 50 Mas Emerson, você é louco Sou bem louco mesmo E eu tô te convidando A ser um pouco louco A ser mais louco do que o normal Quem que quer ser louco comigo aqui De puxar meta acima da média De puxar meta de lockdown De puxar meta na pandemia Quem que quer ser louco, cara? Escreve aí Eu sou louco também Escreve aí se você é louco Escreve aí se você é louco igual eu Porque é os loucos que mudam o mundo Gente muito certinha não dá certo não, mano Tu tem que ser malucão também Tu tem que ser doidona aí, cara Doidona pra avançar Doidona pra crescer Maluco de ficar estagnado Cara, chega, chega disso Você precisa entender o que o poder Da venda direta pode trazer pra tua vida E eu quero te contar isso aqui Então vamos lá O que que é um fechamento explosivo? Basicamente um fechamento explosivo É você usar alguma estratégia Alguma postura Um posicionamento Que você puxa um volume Diferenciado Dos outros dias do mês Você pode vir Numa calma O mês Você pode vir numa crescente Ou você pode estar vindo Numa decrescente Você pode ter começado Bombando o teu mês E chegou no meio do mês Você murchou Aconteceu alguma coisa E é normal, gente Que aconteça alguma coisa Não é anormal É normal que os fatores externos Te puxem Pra comodidade Que te puxem Pra estabilidade Cara, aconteceu muita coisa No mês de março Então é comum Que você fique mais Sabe? Às vezes te trave Mas o que não é comum É você aceitar Que as coisas estão te travando Anota isso Não é comum Você aceitar isso Isso não é comum Não é comum E você precisa entender O que é fazer um fechamento explosivo É você usar amanhã, cara Nos últimos dias Eu chamei vocês nos últimos seis dias Eu já tô há seis dias de fechamento Mas de fato Ontem eu liguei as turbinas Hoje Eu tive que ajustar algumas rotas E amanhã Amanhã, meu amigo O foguete vai Cara Vai decolar, meu amigo Não tem o que fazer Amanhã É quatro da manhã Eu tô de pé E eu já tô focado no meu volume Eu sei o que eu tenho que fazer E eu quero compartilhar com você O porquê fazer isso Quantas vezes eu já fiz um fechamento explosivo? Várias vezes E amanhã eu vou repetir o feito Já tô falando um dia antes Que eu vou fazer amanhã Isso aí é pra vocês verem Que, cara O caminho já existe Emerson, mas e se você não bater a sua meta? Qual é a sua meta? É 50k E se você não bater Eu vou entregar Até a última rota de soar Até 23h59 eu vou estar trabalhando Se for o caso É assim Mas se você não bater Não bateu Mas eu vou estar Em posicionamento Em postura De quem vai bater a meta Em postura De quem vai lutar Por esse fechamento Você tá entendendo? Então fazer um fechamento explosivo É isso É um mix De uma postura De quem vai vencer Com estratégias De que você vai Fazer mais, tá? E pra você entender Tá? O que que é um fechamento explosivo Você também precisa entender O que não é Tá? O que não é de fato É você pegar e fazer Exatamente a mesma coisa Que você tem feito Exatamente o que você faz No dia comum Não, não é Aí você não tá Em fechamento explosivo Se você fizer Exatamente o que você tem feito Todos os anos Do seu negócio Os dias da sua vida Cara, você não tá Em fechamento Você tá vivendo mais um dia Você nem tá conectado Com sua meta Com seus objetivos Nesse negócio Quando você fala Que você entrou Pra realizar a sonha Quando você fala Que você acredita Na oportunidade Não, eu acredito Na oportunidade Acredito na empresa Tá, mas Acreditar na empresa Não vai mudar a tua vida Acreditar na tua oportunidade Não vai mudar a tua vida Ah, os produtos São maravilhosos Eu amo esses produtos Não vai mudar a tua vida Entenda bem, cara O papo aqui é reto E sem curva Você precisa fazer O que tem que ser feito Senão você não vai ter resultado Ah, mas tá difícil Por causa disso Disso, daquilo Deixa eu te falar uma coisa Já nesse negócio, tá? Acordar uma ou duas horas Mais cedo Dia de fechamento Três horas, quem sabe? Pra programar teu dia Antes que os teus clientes Acordem Você vai acordar Antes que eles Será que amanhã Você vai fazer um volume maior Do que você tá acostumado Você vem ser o seu medo De de repente fazer uma negação O seu medo De talvez Fazer uma receita de transmissão Pra dez, quinze pessoas Que ainda não são clientes É fácil ou difícil? Não fala que é fácil Se você acha difícil de verdade Não fala que ligar pras pessoas Oferecerem produtos Uma carga persuasiva É difícil também Não vai falar que é fácil Se fosse fácil, tá fazendo Se você não tá fazendo É porque não é fácil pra você Você tem alguma trava nessa área Agora eu te pergunto aqui Nessa hora Nessa hora eu te pergunto Sem hipocrisia, galera Qual o difícil você escolhe? Qual o difícil você escolhe? É difícil fracassar E é difícil ter sucesso Qual o difícil você vai escolher? Você quer escolher o difícil do fracasso? Ou você quer escolher o difícil do sucesso? Você tem que tomar essa decisão, cara Nessas horas que a chave vira É nessas horas que você coloca O seu couro em risco É nessas horas que você se entrega Por uma meta E pra quem tá vendo de fora É estranho até Mas pra você que tá sentindo Ardeia aqui dentro Se você sente um frio na barriga Assim como eu tô sentindo agora Falando pra vocês aqui Eu nunca fiz isso na minha vida De pegar e abrir uma live Pra falar do meu fechamento De uma explosão de vendas Cara, de um fechamento explosivo De puxar 3, 4, 5 mil reais No último dia do mês Eu nunca fiz isso Primeira vez na vida Você acha que não dá um frio na barriga aqui? Claro que dá Mas eu prefiro Eu prefiro arriscar O difícil do sucesso Do que a dificuldade do fracasso Da comodidade Então eu falo isso Pra que você bata um recorde amanhã Você tá tendo a oportunidade De tomar uma decisão E bater um recorde de vendas amanhã, cara Sabe? Acorda pra vida Chega de ficar fazendo o mesmo volume Chega de atender o mesmo tanto de clientes Chega de fazer as mesmas coisas No fechamento do mês Faça uma explosão Faça um fechamento explosivo Primeira coisa que você faz Toma a decisão, cara Usa essa oportunidade Pra provar pra você mesmo Que você tem uma capacidade Que nem você sabia Ó A oportunidade de você fazer Um fechamento explosivo É a oportunidade de você provar Pra si Que você é capaz Quando você prova pra você Pode vir o caro papa Pode vir Cara, quem quiser A hora que você acredita em você mesmo Ninguém tira essa crença Ninguém Pode cônjuge olhar com o zóio torto Pode parente olhar com o zóio torto Pode patrocinador olhar com o zóio torto Você não quer saber, cara Não interessa quem tá te olhando torto Não interessa quem tá te desacreditando Não interessa se uma pessoa te desfalou ali Ai, falou mal do teu negócio Falou mal do produto Ai, não gostou do cheiro Cara, ó Você tá focado Quando você prova pra você mesmo Que você é capaz Você fala Cara, beleza Você tem o direito de não gostar Mas eu não tenho Não tenho como mudar a sua opinião Mas eu tenho como achar alguém que gosta Tchau e bens Próximo Eu não tenho como mudar a tua opinião Opinião é tua Mas eu tenho como achar outras pessoas E a mentira que você conta pra você É que você não tem cliente É absurdo isso, cara É um absurdo Se você trabalha com vendas diretas Já começa uma diferença Ninguém te impede de trabalhar Segundo Se o teu produto tem qualidade Cara, é impossível que ninguém goste Eu acredito que é mais você que tá oferecendo pouco Terceiro Se você é da Rinode Escreve aí quem é da HND Escreve esse HND Escreve aí Se você é da Rinode Escreve HND Cara A gente tá falando de sete linhas Se a gente pega uma companhia Que trabalha só com bem-estar Se a gente pega uma companhia Que trabalha só com maquiagem E fragrância Se a gente pega uma companhia Que tem dois ou três nichos Tudo bem, cara Mesmo assim Ainda acho bem difícil Mas a Rinode Tem vários nichos A gente tem a linha corporal Linha facial Maquiagem Perfumaria Suplemento Só que já foram cinco linhas É impossível Que você não consiga Oferecer isso De uma forma inteligente Para as pessoas Então, ó Tem uma galera Alex HND Denilton HND Lucas HND E também não tem problema Se você tá na live Trabalha com outra marca Tá tudo certo Tá ok Você é bem-vindo também Mas eu tô falando isso aqui Porque eu trabalho com a Rinode Há seis anos Eu nunca vi E, ó Eu trabalhei cinco Com venda de roupa Eu nunca vi, cara Um negócio tão Cara, tão possível De se expandir assim, ó É impressionante, cara Como numa ligação Você consegue fechar Uma venda de quinhentos Seiscentos mil reais, cara Isso só é possível Porque a pessoa Já consome Ou o teu produto É um produto parecido Então, pra ela substituir É isso aqui, ó Então, você precisa agir mais Agir mais Intencionalmente Ter compromisso Com o seu negócio Beleza? Eu Ano passando Em 2019 Eu botei uma meta Pra mim Foi a primeira vez Que eu botei Acima de quarenta mil De vendas Escuta isso, galera Alguns de vocês já ouviu Mas vale a pena Ouvir de novo Se você nunca ouviu Presta atenção E eu fiz isso No início do mês Foi no mês No final do mês de julho Início do mês de setembro Final do mês de agosto Início de setembro Eu falei Eu vou puxar Quarenta e dois mil e quinhentos Quarenta e dois mil e quinhentos Meta maluca Por que você não falou quarenta e três Por que você não falou Sei lá Não, eu botei quarenta e dois mil e quinhentos Por quê? Porque essa soma Me faria chegar numa meta Que eu queria Meses depois Acho que era Não me lembro agora Se era Oitocentos mil Meio milhão Não lembro Em vendas Alguma coisa assim Gente, eu não lembro Mas eu vi aquele número E eu falei É viável E na hora Eu comecei a fazer conta, gente Falei Pra mim fechar Quarenta e dois mil e quinhentos Em um mês Vamos fazer essa conta agora Quarenta e dois mil e quinhentos Divididos Por vinte e seis dias Eu vou ter que vender Uma média de mil e seiscentos por dia Pra mim foi surreal Mas eu aceitei o desafio Lá no início do mês De setembro de 2019 Deixa eu contar o que aconteceu Essa é a importância também De você já fazer planejamento Quem sabe você não faz O mês de abril O maior recorde da sua história Porque eu vou te ajudar Escuta o que eu tô falando Já tô me comprometendo aqui Que eu vou te ajudar Então vamos lá Em setembro de 2019 Eu topei um desafio Fazer quarenta e dois e quinhentos Sabe o que aconteceu? Dia vinte e nove Vinte e nove De setembro de 2019 Eu bati os quarenta e dois e quinhentos E eu lembro o cara Parece que foi uma voz Que falou pra mim E se você fechar os cinquenta mil reais Vem comigo Vem com o que чиçe Eu juro pra vocês aqui Não juro porque eu não gosto de jurar Mas é fato escrito escarrado Que eu fiquei com frio na barriga E desgraçado E eu falei, parece que eu falei com aquela voz Eu falei, mano, mas só tem mais um dia Parece que foi uma parada assim De aquela voz falar assim Mas sou eu que tô te falando Sou eu que tô te falando pra você fazer Saca? Eu falei, então, tá bom E é a primeira vez na vida Que eu fiz É porque eu fiz um volume Como eu fiz nesse dia E eu peguei E criei uma estratégia naquele dia Eu usei uma estratégia que tava na minha cabeça E eu executei E eu vou compartilhar ela com você hoje Eu já fiz até live Sobre os detalhes Dessa estratégia Que é vender através do telefone Por ligação Escuta isso Com essa estratégia de vender pelo telefone Eu vou dar a letra aqui pra vocês Se você quiser ir a fundo Você procura a minha live Sobre vender pro telefone Tá no YouTube Se você quiser uma coisa mais rápida Eu tenho um vídeo chamado Home Office Tá? Vendas Home Office Tá lá no meu YouTube Depois você vai lá e assiste É 10 minutos Você vai entender o que eu fiz E aí Eu acordei no outro dia Dia 30 de setembro de 2019 Decidido a puxar 50k Eu tava com 42 e 500 Eu tava com 42 e 500 Escuta o que aconteceu Eu comecei o começo do dia Programando o dia Começando a estratégia Fazendo uma lista de contatos No meio do dia Já de manhã Eu comecei a vender Freneticamente Pelo telefone Não era algo natural Era algo Assim Fora do comum O que tava acontecendo E eu comecei a gostar daquilo E cada vez mais vendendo Cada vez mais vendendo E eu lembro Que eu atendi Presenciar algumas pessoas E o meu dia Foi acabar Exatamente 23 e 40 e pouco Quando eu bati 49 mil e 200 Eu não aguentava mais E aí fechei Eu vendi 7 mil reais 7 mil reais Em um único só dia Emerson Mas não bateu 50 Não bateu Mas eu fechei 49 e 200 Que até então Tinha sido o meu maior recorde Maior recorde Porque eu acreditei Num fechamento explosivo E quando eu vim Pro outro mês Que foi outubro Escuta isso Alguns de vocês Viram acontecer E se você quiser ver Eu não tenho no meu Instagram aqui No meu não tem isso Mas tem do NVB Treinamentos Você vai lá no Instagram Do NVB Treinamentos E vê lá Os resultados Tem que colocar no meu Esse resultado Eu peguei uma galera E a gente começou A fazer isso Durante o mês E na reta final Nos últimos 4 dias Eu puxei 22 Com a mesma estratégia Nos últimos 4 dias E a galera também Cara Saltou de 15 mil pra 20 mil De 20 mil pra 30 mil Foi algo surreal Assim galera Surreal A gente em 12 pessoas Eu acho que a gente Vendeu 200 e poucos mil juntos 220 e poucos mil juntos Por que eu estou te contando Isso aqui Porque eu estou te convidando A fazer a mesma coisa agora A fazer um fechamento explosivo Essa é a oportunidade E aí você vai falar Ah cara Não sei se vai dar certo pra mim Ah mas eu nunca fiz isso Mas aí que tá meu amigo Aí que tá minha amiga Se você topou o desafio É começar a fazer E começa a fazer Na hora que tem que começar Que é agora A hora de começar é agora Tá me entendendo? Tá fazendo sentido isso aí pra você? Que você já vem procrastinando demais Até agora A hora de você fazer um fechamento explosivo É agora Aplicando isso Então a primeira coisa Aqui tem uma pá De pessoas Uma lista A galera do YouTube Vê aí A galera do Instagram Vê aí Não pegou muito bem Não focou muito bem Mas tá aí E essa é uma parte Das listas que eu faço Eu faço várias dessas Durante o mês Só que acabando Essa live aqui Eu tenho algumas pessoas Pra mim responder E eu vou montar mais listas Porque amanhã Eu vou começar muito cedo A disparar essas listas A disparar isso Então Se você tá com dúvida Se vai dar certo ou não Se é pra você ou não Se você tá pensando aí Na sua casa Ou é onde você estiver Se Deus quiser Eu vou conseguir Se você tá pensando Citar essa frase Se Deus me abençoar Eu chego lá Se Deus quiser Eu bato minha meta Se você tá acreditando nisso Deixa eu te falar uma coisa Ó Faz um exercício comigo Se você tá acreditando Que se Deus te abençoar Você vai chegar Ou se tudo der certo Tá pra fazer um exercício Faz aí ó Põe a tua mãozinha no colo aqui ó Pega a tua mão E coloca na coxa Ou se você tá de pé Para quietinho assim Com o celular aqui ó E faz esse exercício comigo aqui ó Ó É muito simples Faz aí comigo aí ó Assim ó Mais uma vez vai Terceira vai Conseguiu fazer Quem conseguiu escreve Eu consegui Respirar Inspirar Assim profundo Inspirar 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 Três vezes tá ótimo Você conseguiu fazer isso? Se você conseguiu fazer isso Deixa eu te falar uma coisa Se você tá respirando Se você tá De pé Acima do chão Deus já queima Se você conseguiu fazer isso Se você conseguiu puxar o ar Pra dentro dos seus pulmões Se você conseguiu fazer Somente isso Deixa eu te falar uma coisa Deus Já Quer Ele já permitiu Porque ele te deu A vida Você só precisa Disso Pra fazer Mais nada Você entendeu isso? Que não precisa acontecer Um milagre Não precisa acontecer Sabe Uá Pras coisas funcionarem Precisa você tomar a decisão E para de terceirizar Que se Deus quiser Deus já quer Ele tá te dando a vida Meu amigo Minha amiga Você tem a vida É isso só Que você precisa Pra fazer Tá fazendo sentido O que eu tô te falando? Então assim ó Se você está Acima do chão E respirando Deus já quer Meu amigo Deus já quer Meu amigo Então vai lá e faz Um fechamento explosivo Vai lá e faz acontecer Vai lá e luta Pela sua dignidade Luta pelas pessoas Que você ama Luta por você E pela sua meta Tá fazendo sentido O que eu tô te falando? Que você vem procrastinando Há meses Talvez anos Uma ação dessa De ir lá E simplesmente Se entregar 100% Para essa meta E já comecei Eu te dei uma tarefa É 3 horas antes Do dia raiar Que você vai acordar Você não vai ficar Até 2 da manhã Rolando esse Instagram Cara Você não vai ficar Vendo um videozinho Engraçado no Facebook Até 1 da manhã Não vai Cara Você vai se entregar Para a meta É por isso que dá frio Na barriga Porque você sabe Que você vai ter que fazer Algo extra Ordinário Porque o ordinário Você já tá fazendo Vender os seus 1 ou 2 Perfum por dia Ou o tanto Que você vende Pela semana Você já tá fazendo E é por isso Que você não avança Porque você só faz O ordinário Você só faz o mesmo Você não faz mais Do que o básico E eu tô te convidando A fazer acima da média Fica tranquilo Se você achou Que você só ia ouvir A motivação E eu vou embora Não Vou te dar o caminho agora Quem gostaria aqui De receber De ter gratuitamente Um tutorial Um 5 Principais passos Para você vender No WhatsApp Através do seu WhatsApp Para as pessoas Que estão no seu WhatsApp Quem gostaria Escreve aqui no YouTube Eu gostaria Se você tá no Instagram Escreve Eu gostaria Essa é a primeira coisa Que eu vou fazer Para te ajudar A vender todos os dias Eu vou deixar liberado Isso para você Baixar Vai lá que cá Vai entrar no seu e-mail Lá e vai baixar Esse material Primeira coisa Que você precisa entender Você Vai fracassar Vai escolher o lado Difícil do fracasso Se você Não se comprometer De fato Se você falar Que você vai fazer Amanhã algo Que você não vai fazer Indiferente da diversidade Você já Tá totalmente Fora do rumo Então Vai lá E honre a sua palavra Tá Que você vai acordar Mais cedo Que você vai colocar Energia de positividade De execução Tá Não é aquela positividade Alucinada Ai vai dar certo Se Deus quiser Deus já quer meu amigo Você não respirou aí? Entrou ar no teu pulmão Conseguiu fazer isso? Deus já quer Tá acima do chão Tá respirando Deus já quer Então vai lá e faz Agora O que que você vai fazer? Vou te dar Três passos Muito simples Três passos Muito simples Pra amanhã Você É Você fazer Você fazer Essa sua meta Concretizar A primeira coisa Que você precisa fazer De fato Talvez você possa fazer Hoje isso Tá É pegar uma Uma folha Nem que esteja meio até marcado Igual essa linha aqui E você precisa olhar Abrir a tua caderneta De nomes Abrir a tua agenda Do teu celular Abrir o teu whatsapp E essa é uma tarefa É Como é que eu posso falar assim? Ela é uma tarefa Que você não pode burlar E eu vou explicar o porquê Você precisa Olhar os nomes Das pessoas Que você vai falar Por que é que você faz Uma Abençoada Lista de nomes Eu vou te explicar O que é essa lista de nomes Não é pra você fazer caseiro Não é pra você passar plano Essa é pra você Visualizar As suas vendas Antes de elas Acontecerem Quando eu olho Pro nome aqui Eu vou procurar um nome Aqui na minha lista Alisson Alisson O Alisson é um cliente meu Que ele sempre compra Ou O Empire Ou O Origin O que raios eu penso Quando eu olho o nome do Alisson Óbvio Empire O Origin Ou Perfumes Olha que interessante Eu não preciso Queimar muito Meu fusível aqui Eu já vejo um nome No meu telefone Ou no seu aplicativo De vendas Que é bem melhor E aí você olha E fala Cara Faz tempo que eu não falo com ele Olha o teu cérebro Criando Uma venda Antes de ela existir Antes de você falar com a pessoa Você já tá criando A positividade Que você vai vender Você adiciona o nome dessa pessoa Coloquei aqui Um Alisson Numere Numere a lista Faça uma lista numerada Crie Crie Uma lista numerada Quantos nomes Vou te dar Vou te dar uma métrica Vamos fazer um ticket médio Bem fácil de você entender Escreve aqui pra mim Cem reais Cem reais Escreve aí alguém pra mim Eu vou fazer uma métrica Aqui pra vocês Que é impossível de dar errado Tipo assim só vai dar errado Se você não fizer o que eu tô falando Escreve aí Cem reais Pode digitar o número mesmo Cem reais Igual eu vou fazer aqui no YouTube Pronto Cem reais Escreve aí Você Obrigado Bruno Bruno vai fazer a lista de nomes Top Cem reais Lucão É isso aí O que é cem reais gente Cem reais é o teu ticket médio É a tua meta de vendas por cliente Eu sei que tem gente aqui Como a minha amiga Que falou que vai vender pra três pessoas Vai dar mil e oitocentos Que tem um ticket por venda bem maior Mas eu tô colocando o ticket mais simples que você vai fazer O que é cem reais gente São três desodorantes do H-Man É um sabonete íntimo Um desodorante E um hidratante É uma máscara Volumax E uma base É uma base e um pó É um perfume É... Cara Sabe Tipo É muito simples de você visualizar cem reais É um chá de limão E um café verde Entendeu? É um shake Agora vem a tarefa A tua lista é numerada por quê? Porque você faz quatro vezes O tamanho da meta Por exemplo Eu vou fazer uma lista Eu vou fazer uma lista Pra me fechar os 50k Eu tenho que criar um ticket Então eu tenho... É o cinco mil né Eu tenho que fazer cinco mil reais Então se eu fizer cinco mil reais Olha lá Cinco mil Divididos por cem Qual é o número que me aparece Cinquenta Então Eu teria que fazer quatro vezes cinquenta Uma lista de Duzentos nobres Simples assim Pra puxar cinco mil reais no dia Eu tenho que falar com duzentas pessoas E aí Fica óbvio Que pra mim falar com duzentas pessoas pessoalmente E aí você tá entendendo como é que faz o volume Pra mim ir lá Até essas pessoas e fazer isso daí acontecer É humanamente impossível Mesmo que eu entre numa feira Mesmo que eu entre num CEAS da vida Eu vou ter muitas pessoas Mas pra falar com duzentas no dia Eu até talvez fale com cem Mas falar com duzentas cara Não dá Mas vem cá Eu falei que você vai falar com todas as pessoas na lista Eu disse isso aqui em algum momento? Não Eu não disse isso Eu disse que você vai fazer uma lista Porque no meio dela você vai bater tua meta E talvez seja a metade do dia Então ó lá Eu lembro que uma pessoa colocou aqui quinhentos reais Quinhentos reais Olha só Quinhentos reais Por cem São cinco pessoas Ele vai colocar vinte nomes na lista dele Vinte nomes que ele vai chamar E pra vinte nomes Não precisa fazer uma lista de transmissão Não precisa Vai num a um mesmo Fala Oi tudo bem fulano de tal Como você está Preciso muito falar com você hoje Uau Só isso Emerson Só Só isso Quem pode me ajudar nessa frase? Olá Fulano De tal Essa é a mensagem que você mandou pro cara Como você está? Ponto de interrogação Já mandou uma mensagem embaixo Preciso muito falar com você Preciso falar com você hoje Preciso falar com você urgente Só Uau O que aconteceu? A pessoa vai ficar curiosa E aí Bingo Era isso que eu precisava Curiosidade Você foi numa PN por curiosidade Você entrou nessa live talvez por curiosidade O que o Emerson vai falar? A curiosidade move as pessoas Então pega isso aqui Três frases poderosas que você vai usar Coisa mais simples Mais fácil que andar pra frente Oi Tudo bem Fulano de tal Se você está mandando Individual Oi Tudo bem Se você está mandando uma Lista Beleza Obrigado Cris Oi fulano de tal Olá fulano de tal Beleza Opa Tudo bem Fulano de tal Beleza Você botou o nome Você está fazendo um a um For lista de nomes Lista de transmissão Oi Tudo bem Como você está Segunda frase Terceira frase Preciso falar com você Ou Preciso muito falar com você Ou Preciso muito falar com você Hoje Então primeiro eu listei Eu vi que tem um cara que compra sempre em pai Eu vi outro cara que compra sempre produtos mais simples Eu vi uma outra pessoa que o cônjuge dela compra sempre um perfume chamado tal Então eu já visualizei as minhas vendas E quanto maior a minha meta maior a lista que eu crio Porque eu começo a trabalhar essa lista cedo Eu já monto ela se bobear hoje Pra amanhã eu não perder tempo Eu só entrar em ação Muito simples Aí o que que acontece Eu começo a entrar em contato com as pessoas Segunda coisa que eu faço após esse processo Eu posto fotos no meu status Fotos dos produtos que eu tenho no meu estoque Fotos dos produtos que eu quero promover Fotos de resultados de produtos, de kits Que elevem o ticket médio das minhas vendas Fotos de produtos que entregam um resultado muito top Por exemplo, Femilift Dificilmente você postar um Femilift Alguém não vai te perguntar se aquele produto você tem ou quanto custa Se você postar um antes e o depois Talvez de um Geocorpus Talvez se você postar um antes e o depois de um Age Buster Talvez se você conseguir um resultado do ácido hialurônico Tudo isso que você colocar lá vai chamar a atenção e gerar curiosidade Vai facilitar muitas pessoas que estão nessa lista vão te chamar Ou pessoas de fora da lista Que é um plus Mas você entendeu que você nichou o teu trabalho Você não vai sair de porta em porta Cara, fazer isso Até é possível Mas é muito mais poderoso Quando você já vai diretamente ao ponto Talvez você não tenha clientes suficientes Para bater tua meta Talvez você esteja no primeiro dia do teu negócio E tudo bem, eu entendo Ou talvez você cometeu um erro grave Você não anota suas vendas E você não tem uma organização dos seus clientes Está tudo bem também Então você vai ter que visitar mesmo Mas a primeira coisa que você faz é traçar uma meta Divide a tua meta por 100 Vai dar um número Multiplica esse número por 4 Então se você tem uma meta de 1000 Divide por 100 e dá 10 Divide ela por 10 Faz vezes 4 São 40 pessoas que você precisa falar A forma com que você vai falar com elas Que tal o diferencial Se você tem contato Uma lista de transmissão Mensagem 1 a 1 Ligação Qual é o mais poderoso Eu vim falando o mês inteiro isso gente O mais poderoso é eu ir lá Até essa pessoa e visitar Mas talvez Não seja viável Para você fazer isso Pelo trabalho tradicional Pela distância Pela quantidade Pelo volume de pessoas Não sei Mas talvez seja O mais poderoso para fechar uma venda É o presencial Porque você coloca o produto na pessoa Não adianta você fugir E eu vou te dizer uma coisa aqui Você que é aquele lá Eu só trabalho online Eu quero aprender online Estou indo em livezinha para aprender online Estou comprando curso para aprender a vender online Olha Vou te falar uma coisa O online é reflexo do offline Se você não está conseguindo vender uma base Que ela é 3 em 1 Ácido hialurônico Protetor solar Em alta cobertura Uma textura maravilhosa Por R$89 Não me venha querer falar Que você vai vender através de um link Porque eu pago para ver isso Você vender um volume Para você viver de vendas Por link Eu tenho lá minhas dúvidas Se você consegue Que bom Eu fico até feliz por você Mas eu acho difícil A pessoa conseguir fazer boas vendas Um volume expressivo de vendas online Sendo muito ruim no offline Sem habilidade Não é nem ser ruim É não ter habilidades Por isso eu indico você A evoluir o seu offline Evoluir sua abordagem Evoluir sua prospecção Evoluir sua lista Sua ligação Suas mensagens Sua persuasão Seu fechamento Porque aí sim Você vai Quando você tiver Montar um blog E a pessoa clicar lá Para comprar E ela mandar no chat Esse produto é bom Você já sabe o que fazer Porque você está careca De fazer No tete a tete Para você ter uma ideia Você que falar Eu não sei vender por telefone Faz o que eu fiz Eu liguei para mais de 50 pessoas Naquele dia Na primeira Segunda Sai gaguejado Na décima você está voando Faça volume Faça volume Você que está com objeção Eu não consigo fazer Pega o telefone e faz Sem conseguir mesmo Lembra que você está respirando Que você está acima do chão Então já é para acontecer Vai lá e faz Vai lá e faz Tá bom? Então olha só Eu te dei algumas estratégias aqui A primeira acorde mais cedo A segunda Você precisa definir a meta Que você vai bater amanhã O pessoal falou 1800 Outros falaram 500 reais Outros não falaram nada Não tem meta Então define essa bendita meta Porque é isso que vai guiar Vai te nortear Através dessa meta Que você definiu Eu coloquei um ticket aqui Bem baixo Até 100 reais Qualquer pessoa Que está nessa live aqui Qualquer pessoa Que está me ouvindo aqui Que está assistindo esse vídeo Consegue vender 100 reais Ainda mais se você trabalha Com RinoD Você consegue fazer Esse ticket médio Por pessoa Ok? Ficou simples Então você vai pegar A tua meta de mil reais Vamos fazer aqui Mil reais Vamos fazer juntos aqui Mil reais Divididos por 100 Eu tenho Eu tenho lá 10 E eu faço vezes 40 E faço uma lista De 40 nomes Olha que incrível E agora eu vou começar A contactar essas pessoas 10 em 10 Começo a contactar 10 em 10 Começo a contactar Uma a uma Não sei Eu faço alguma coisa assim E aí Eu promovo De fato Eu promovo muito E aí Uma outra coisa Que você precisa fazer Que eu acabei pulando aqui Mas você precisa bloquear A tua agenda pra isso Eu sei que tem pessoas Que vão amanhã Acordar Pra ir pro tradicional Acorde mais cedo Já faça o teu trabalho De vendas mais cedo É isso que é se dedicar A meta Quando você fechar O teu trabalho tradicional Que tem um horário pra acabar Faça hora extra No seu negócio Estar 100% comprometido 100% comprometido Quem Aqui Até agora Até agora Está 100% Comprometido A fazer isso Escreve Eu Só isso Se você está 100% Comprometido Escreve assim Eu Quero ver quantas pessoas Que assistiram esse conteúdo Ao vivo comigo Estão 100% Comprometidas A fazer uma meta Acima da média Amanhã O que é um fechamento explosivo? Recapitulando É algo Fora do comum Algo acima Da sua média Se você entrou aqui No meio da live Você não pegou o começo Então olha só Fazer algo normal Não é um fechamento explosivo Fazer o ordinário Que é o que você já faz Normalmente Num dia de trabalho Não é Não é de fato Um fechamento explosivo Bater uma meta Que você já está careca De bater Que você bate 2, 3, 4, 5 vezes No mês Não é fechamento explosivo Fechamento explosivo É você bater 2 vezes O volume do seu recorde Fechamento explosivo É você bater 3 vezes O volume do seu recorde Fechamento explosivo É você fazer Um volume Que você nunca fez Na vida Fechamento explosivo É você dar 100% de si Pra fechar O que você Se comprometeu a fazer Não sou eu Que estou colocando A sua meta Não sou eu Que estou te sugerindo Nada aqui Eu estou só te dando O caminho Que eu vou traçar Amanhã A partir do Cara Da hora que meus olhos Abriram Eu já sei O quanto que eu tenho Que fazer Dá frio na barriga Dá E se não bater Não bateu Mas a energia O suor Vai até o fim do dia Então O meu compromisso aqui Com você É te mostrar o caminho Que eu vou trilhar Indiferente do final do filme Eu escrevo ele Página por página Cena por cena E cada página Que eu escrever Cada cena Que eu estou fazendo Eu entrego O meu 100% E mais 50% Que eu tiro Do outro Sei lá Do além Mas eu entrego Tudo Pra fazer Tudo 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 É isso que é fazer Um fechamento explosivo Então você entendeu Alguns passos Que eu dei aqui E agora Eu quero que você faça A última coisa Basta com que comece Cedo Não crie Não crie Mentirinhas na sua mente Como assim Ai Se eu mandar mensagem cedo As pessoas vão achar ruim Ai Vou mandar mensagem Depois das 10 Porque Eu acho chato Mandar mensagem Antes das 10 É Você não tem que achar nada Manda mensagem logo Fala pra pessoa Que você precisa falar com ela Ela vai falar Ô mas aconteceu alguma coisa Claro que aconteceu Eu preciso falar com você Algo bom pra te falar Mas não fala nada Na mensagem Liga Eu estou te convidando a ligar Por isso que eu falei Veja o vídeo home office Já viu? Vê de novo 4 passos Pra você fazer uma venda Por telefone Vai lá Você vai ter que entender aqui E assim ó Então pra você entender O que eu falei Que é um fechamento explosivo É fazer acima da média Fazer o extraordinário Acorda mais cedo Programa sua mente Que você vai bater essa meta Aceita que se você Tá respirando Tá acima do chão Já é pra ser Não fica terceirizando Pra Deus Ah se Deus me abençoar Se Deus quiser Deus já abençoou meu amigo Se você ouviu tudo Que eu falei aqui ó Pode ter certeza Que alguma coisa Que eu falei aqui É ele que tá através De mim te entregando aqui ó Pra você mudar a tua história Pra você fazer isso aqui Acontecer na tua vida Eu creio muito nisso Que as vezes cara Algumas coisas que a gente fala aqui Toca no teu coração E é pra realmente você mudar a tua história Pra você parar cara De achar que vai acontecer Tem que acontecer agora Você nem sabe o dia de amanhã Você só vive o hoje Então pega esse presente Que é o seu presente agora E executa Faz esse fechamento Ser o melhor fechamento Da sua história E amanhã Você vai fazer a tal da lista Que eu tô te falando Você vai fazer a lista de nomes Pra quê? Pra você visualizar O como você vai dar o A chamada de vendas Pra essa pessoa Outra coisa que você Deve fazer Deve Vai lá no meu YouTube Escreve Vendas Home Office Emerson Rosales Só escreve isso Vai aparecer um vídeo lá Meu primeiro vídeo no YouTube Tô até mais gordinho Mas o que interessa É o conteúdo Cara Eu vou te passar lá Os quatro passos Pra você fazer uma venda Por ligação em 10 minutos Vai lá e aplica isso Só isso Só isso Se você quiser mais conteúdo Tem venda por WhatsApp No meu YouTube Tem live Tem venda por telefone Tem live Tem duas até Pra você vender por telefone Se quiser vai lá e veja isso Mas Cara Por que eu tô te falando isso? Porque talvez no teu volume Que você colocou aí Uma estratégia Que vai te potencializar É ligar Mandar mensagem Ou visitar Tá? Hoje fazer essa lista Isso aí Alessio Hoje Fátima Carneiro Vai tá no desafio Ótimo também E a última tarefa Que eu vou te passar agora E essa é pra dar fio na barriga Eu quero que você ache uma pessoa Uma pessoa importante pra você Uma pessoa que você gosta Quem sabe até você ame essa pessoa E você vai chamar essa pessoa Se possível numa ligação Se possível você vai olhar no olho Dessa pessoa E você vai simplesmente Falar pra ela Pessoa Eu tô vindo aqui Olhar no seu olho E te falar Que eu tô Vou entregar meu 100% Eu estou em fechamento Explosivo a partir de agora Eu tomei essa decisão Eu vou fazer Cara Cansei De ter os meus mesmos resultados E eu de fato Você vai falar isso pra essa pessoa Eu não sei o que vai dar Não posso te garantir Se eu vou bater minha meta ou não Mas eu te garanto Que eu vou entregar meu máximo Que eu não vou ficar rolando WhatsApp durante o dia Vendo status dos outros Eu não vou ficar Vendo Instagramzinho Dos meus mil e poucos Pessoas que eu sigo Story da vida dos outros A vida maravilhosa Que as pessoas postam Ah meu Deus Eu não vou ficar vendo Big Brother Ou qualquer outra coisa Que não me faça avançar Amanhã Eu me comprometo Com você Pessoa Que é importante pra você Pessoa que quem sabe Até você ame Você vai olhar no olho dela Se ela estiver longe de você Você vai ligar pra ela E você vai falar Olha Eu me comprometo Que amanhã Eu vou fazer o melhor Fechamento da minha história E eu quero saber Cara Eu gostaria De alguma maneira Saber se você vai fazer isso Eu gostaria de saber Bicho Se você tá comprometido mesmo Sabe por que eu tô te pedindo Pra fazer isso? Porque a partir do momento Que você olha no olho De alguém que é importante Pra você Se é do teu filho Se é da tua filha Se é da tua esposa Se é do teu esposo Se é de um amigo Se é do teu patrocinador Se é do teu downline Se é do teu crossline Não sei de quem é Mas vai lá e se compromete Se você tá mais comprometido ainda Faça um vídeo No teu story Posta Me marca Vai lá e faz isso Fala Cara Eu acabei de tomar uma decisão aqui Pega teu celular Fala Eu acabei de tomar uma decisão Eu vou fazer Um fechamento explosivo No mês de março Então dia 31 Me aguarde Que eu vou fazer Esse fechamento Posta no teu story Marca lá Arroba Emerson Rosales Me marca Eu reposto Eu reposto mesmo Ainda gravo um vídeo em cima Falou Cara Isso aí Vamos pra cima Tamo junto Eu quero saber Eu quero saber Se você tá comprometido Olha no olho Dessa pessoa Que você ama Liga pra essa pessoa E fala com ela Não precisa ela falar De nada Pra você Não é pra ela te motivar Você não tá fazendo isso Pra ela falar assim Ai que lindinho Não, não, não Você tá falando Olha Eu não quero Não precisa Não tô te ligando Pra motivar Nada Tô te ligando Só pra te falar Aqui ó Que eu tô tomando Uma decisão Eu cansei De ser um procrastinador Eu cansei De botar meta E não bater Então amanhã Eu vou entregar Tudo Que eu tenho Toda a minha energia Todo o meu suor Toda a minha fé Sabe o que é a fé? É a certeza Daquilo que não se vê Então você vai fazer Mesmo sem saber Se vai dar certo E eu te dei Vários 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 Caminhos aqui Vários pontos Pra que você aplique Isso e faça Você fala Poxa Amir Mas ver vídeo Fazer lista Meu Deus Será que vai dar tempo? Não cabe a mim Falar isso É você que tem Que correr atrás Do seu sonho Você tá comprometido? Quando a pessoa Decide fazer Não precisa Que alguém apoie Você não vai Tá ligando pra alguém Entenda bem Pra alguém te apoiar Você tá ligando Pra se comprometer Você tá fazendo Um compromisso Com aquela pessoa Que é importante Pra você Fez sentido isso? Não é pra pedir ajuda Pra ela não Ah me indica alguém Ah não sei o que Nada Você não quer nada dela Você não quer Absoluto Você não vai pedir Nada Você só vai lá Vai falar Olhar no olho dela Olhar no olho da pessoa E falar Olha Eu tô vindo aqui Simplesmente pra uma coisa Pra te falar que amanhã Eu vou fazer o meu melhor Fechamento da história E eu vou dedicar Esse dia pra você E no final do dia Eu batendo Na minha meta Eu vou vir aqui Pra falar isso pra pessoa Que é importante pra você E vai falar Cara eu vou te avisar O quanto foi gratificante Um dia foda de trabalho Você vai descobrir O tamanho Do herói Do gigante Do potencial Que tem aí dentro Só que em tomar Essa decisão Amanhã com absoluta Certeza vai ter Essa Essa chave virada Que você pode Muito mais Do que você faz Do que você fez Até hoje E que agora Seja um novo momento Na tua vida Que agora Seja um novo momento Do seu negócio E que agora Você faça por merecer Tudo Sabe esse sonho Que você tem Que eu acho top Cara Você que tem uma clareza De que é uma casa Em tal lugar Que é um carro Tipo tal Que é uma conta bancária Tal Que é tanto investido Claro Quanto mais claro O teu sonho É melhor Mas você precisa Provar pro universo Cara Que isso não é uma balela Você precisa provar Pra um universo Que você veio A esse mundo Pra vencer Não só Pra ser mais um Quem tá comprometido Aí E eu encerro Essa live Com isso Se você assistiu Essa live Inteira Eu torço Olha Assim Eu gostaria De poder bater Na mão de cada um De vocês Aqui Sentir a energia De vocês Essa é a única Coisa ruim Da internet A gente não consegue Ver isso Mas se você Tá animado Manda aí cara Mete umas letras Bota uns palmas Bota alguma coisa Pra mim saber Que você tá comigo Dá uns coração Aqui No instagram Compartilha esse conteúdo Depois que acabar Deixa um comentário Eu não sei Faz alguma coisa Pra cada vez mais Você mandar Essa mensagem Pra você Pro universo Que você tá comprometido Escreve aí Deixa um comentário Porque eu tenho Absoluta certeza Que isso faz diferença Quando você se compromete De fato Assim como eu vim Aqui me comprometer Eu dar um frio na barriga Do caramba Vou falar pra você Que se fosse fácil Qualquer um fazia Tá Se fosse fácil Todo mundo Tava fazendo isso Tava vindo aqui Compartilhar Fechamento Se fosse fácil Fazer uma live aqui E abrir o jogo Todo mundo abria Mas eu não tô nem aí Pra todo mundo Eu tô aqui Com o meu compromisso Com você Eu já te falei Eu vou te ajudar Eu vou te provar Que vem das diretas Realizações E você vai realizar Eu tô com você Você tá construindo Tua equipe Show Top Tem nada de errado Você fechou Você fechou Com teu patrocinador Que você vai fazer Isso ou aquilo Plano Não sei o que Tá tudo top Mas eu tô te chamando Pra você meter a mão Em venda direta E levar isso aqui Como um business Para de tratar Isso aqui como vendinha Para de achar Que isso aqui É pra você vender Um produtinho por semana Para de achar Que as pessoas Tem que ficar te pedindo Para de ficar Deixando revistinha Pra o povo Ficar assinando lá O produto que quer Ó Não é isso Que é o teu negócio Não é isso Que é pra você fazer Sandro Rodrigues Não construiu Essa empresa Deixando revistinha Pode ter certeza Que ele foi passar Muito plano Que ele foi mostrar Produto pra muita gente Adelaide Rodrigues Não vendeu As máquinas de costura Pra você ficar Deixando revistinha Para com isso Você tá nesse negócio Isso aqui Por um motivo Pra você transformar Pra você transformar A tua realidade Pra você mudar De vida de fato Se você topou empreender Para de ficar Dando miguezinho Para de ficar Com essas coisas Toma a decisão De fazer um fechamento Mais foda Da tua vida A parada mais explosiva Dá tudo Que você tem Então segue Esses passos Que você ouviu Nesse vídeo Segue esses passos Que eu passei Nessa live E vai pra essa pessoa Que você tomou A decisão de falar Olha no olho dela Olha lá no olho Lá na bulica Do olho dessa pessoa E fala Eu tô comprometido A fazer o melhor Fechamento da minha história E eu vou te mostrar Amanhã o meu resultado Vai procura Essa pessoa que você ama Essa pessoa importante Pra você Pega na mão dela Se possível Dá um abraço nela E fala Só tô vindo aqui Não quero nada teu Não quero que você Me indica a ninguém Não quero que você Me apoie Eu não quero nada Ateu Eu só tô vindo aqui Porque você é importante Pra mim E eu estou me comprometendo A fazer o melhor momento Da minha vida Do meu negócio Beleza? Vai lá E vence Faz isso acontecer Na sua vida Que eu tenho certeza Que isso vai transformar A sua realidade Ok? Muito obrigado A presença de cada um De vocês Você que tá aqui Comigo no YouTube Você que tá comigo Aqui no Instagram Tá? Então assim Se você Veio aqui Eu fico grato Grato demais Demais Por você me acompanhar Por você tá aqui No meu Instagram Por você tá vendo Meu conteúdo Fico muito feliz Que você vai lá E deixa um comentário Às vezes eu tô na correria Não tenho nem como responder Mas eu dou um coração Lá pra você Sempre que eu posso Eu venho aqui Você que é um novo Seguidor Eu vou lá te mando um vídeo Você é importante aqui Porque eu tenho certeza Que você vai descobrir Que vendas diretas Vão realizar seus sonhos Ou vão ser ponte Pra você chegar lá Talvez o teu sonho É grande como o meu E eu sei que Cara Você fala assim Meu Deus Mas será que é possível Eu vou te falar A hora que você descobre O tamanho do gigante Que existe em você O tamanho do potencial Que tá aí Meus amigos Minhas amigas Aí ninguém segura você E você vai descobrir Tá? Então obrigado Por você tá aqui No meu Instagram Obrigado por você Curtir minha página No Facebook A gente tá construindo lá também Por estar aqui No meu canal do YouTube São É tudo muito novo A gente começou esse ano A realmente construir isso aqui De forma profissional Então a gente já tá com 700 e poucos seguidores No YouTube A gente tá com 2 mil seguidores Aqui no Instagram Pra muitos é pouco Mas pra mim Eu fico muito grato De ter cada um de vocês Vocês são foda Vocês estão comigo aqui Curte lá um vídeo Curte uma foto Sabe? Comenta Responde no meu story Tamo junto galera Tamo junto pra caramba Fiquem com Deus E não esqueça Não esqueça de maneira nenhuma Que não é vendinha É business Valeu! Pra você que acabou De assistir esse vídeo Meus parabéns Com certeza você tá Muito mais perto Dos seus 20k Agora eu tenho Mais uma dica Muito importante Pra você aproveitar Esse conteúdo Então anota aí Eu tenho um grupo De Telegram Que se chama Galera 20k Meu Deus Hermes O que é Telegram? Telegram é um aplicativo Tipo WhatsApp Que eu posso postar Áudios, vídeos E até fazer Enquetes exclusivas Somente pra galera Do grupo E lá Quase diariamente Eu posto dicas, sacadas Complementando os conceitos Que você acabou De aprender nesse treinamento Várias vezes eu pego Que eu falei no conteúdo E mostro o que eu tava Pensando naquela hora E por quê? Primeiro porque pra mim O Telegram é fácil de publicar Então você tem um Emerson raiz Segundo Que eu quero que esses conceitos Que você acabou de aprender Façam sentido na sua cabeça E você possa implementar No seu negócio E o único jeito De fazer isso É através do Telegram Então como que você pode Participar do grupo do Telegram É muito fácil Na descrição desse vídeo Tem um link Clica nesse link Segue as instruções Que você vai ter acesso Imediato a esse grupo De Telegram Ou acessa Na bio do meu Instagram Lá você vai conseguir Ter acesso Aos meus melhores insights Aguardo por você Tchau 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 Tchau